Eu não posso mais ficar aqui Vejo caminhos caros, apressados, a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Me vou já se perde na poeira dessa estrada em ti E onde a tristeza e a saudade de você ainda existir Essa só é que queima no meu rosto um resto de esperança E ao menos vejo perto o seu olhar que eu trago na lembração Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo E ao menos vejo com isto E ao menos vejo com o meu rosto E ao tanto eu enxuro o canto Minhas lágrimas e os finos dessa chuva se confundem com o meu pranto Olho para mim mesmo e procuro e não encontro nada Sou um polvo e resto de esperança leira de uma esplanda Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Carros, caminhos, boira, estrada, tudo, tudo se confundem com o meu pranto Mentir, minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinha Esperando a vida inteira por você saltar à beira do caminho Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Eu existo Eu existo! Eu existo, eu existo, eu existo! Selana casa vai pra dar��je Eu existo.. Eu existo, eu existo, cara Plata glacia Secai mesmo Dá statistical Amém. Amém.